Fala galera, tudo muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Genshin Impact para Play 4 E tô vendo aqui que tem um símbolo aqui, e eu acho, pelo que eu soube, que alguma coisa secreta de baú por aqui A gente primeiro teve que ativar aqui, né, como eu já ativei Depois que ativa, tá vendo aqueles símbolos ali, ó, tem 3 aqui se eu não me engano E a gente vai invadir aqui, a gente vai subir e vai entrar aqui Bem aqui embaixo, tem um ali, ó Ativamos um, tem dois, tem três ali Vamos lá Opa, mais um Só tá faltando agora aquele do meio ali Vou dar uma esquentada aqui pra não congelar E está aqui Pronto Ativei e olha o que que aparece Três baúzitos, isso mesmo E olha aí, ó Três baúzinhos Só isso, você ativa a liga nesses três baús Olha que beleza Mais um ali Mais um ali Mais um ali Mais um ali Doutura, 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 doutura Peraí o terceiro E pronto Só isso Vamos subir aqui agora Agora o que que eu vou fazer? Eu vou caçar carmesim pra poder melhorar aquela árvore E fechamos O vídeo era só isso Vamos mostrar pra vocês O local com três baús secretos Na estátua dos sete Do... Da espinha Na estátua dos sete, né? Da espinha do dragão Esse vai ser até o nome do time, ó É exatamente aqui Beleza? Então é isso Um abraço, até a próxima Se gostou, dá um joinha Compartilha o vídeo E se inscreva no canal Pra ter todos os vídeos à sua disposição Eu vou ficando por aqui E fui